Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Opa! O amorzinho! Olha, eu fiz o seu preferido! Winnie, você é tudo de bom! Pica-Pau, eu andei pensando. Você não acha que está na hora do nosso namoro virar... Compromisso? Compromisso? Eu acerto. Mas, mas, mas... Acabei de me lembrar. Me esqueci de pagar os impostos. Mas desenho animado não paga imposto! Já sabe o que fazer. Vai ser mole. Compromisso? Eu não quero saber nada de compromisso. Sou um agente independente. Um solteirão. Eu sou livre. Livre como... Bom, um passarinho. Epa, que ideia bobe é essa? Fica quietinho aí, rapaz. Só vai levar um segundo. Eu, hein? Por que que você está fugindo do amor? Eu sou alérgico a isso! Ela chegou! Bem na hora! Nossa, que linda! Olá, Winnie! Entra aí, tá quentinho. Muito obrigada. Obrigada. Então, o que você planejou para o nosso encontro? Dá mais para o que eu não planejei. Primeiro, a gente começa com uma comédia. Entravo! Seguida por um pouco de dança. Então, a gente termina o encontro com um momento mais calminho. Ai, pica pau. Isso tudo parece maravilhoso. Que cavaleiro! Mas, primeiro, eu tenho que me arrumar. É! Uhul! Haha! O quê? Não! O que foi isso? É... Nada! Vamos comer! Você ouviu isso? É... É um hábito nervoso. Estão batendo de novo. Eu... Come açúcar demais de manhã. Com certeza tem alguém na porta, pica pau. Eu tenho certeza de que é só o vento. Por que você está sendo tão... Picolino? Nossa! Você deve estar congelando. Ele é um pinguim. Pinguins amam o frio. Você ficou preso na nevasta? Coitadinho. Aposto que está com fome. Ei! Esse é o meu lugar. Você pega mais um prato, pica pau? Por favor. Esse era para ser nosso momento sozinhos, não, Atrey? Dá um prato para ele. Como é que é? Cadê a comida? Não seja grosseiro, pica pau. O picolino é nosso convidado. Pode comer. Ah, esquece a comida. Vamos lá. Vamos dançar, querida. Ah, esquece a comida. Fica longe disso. Ah, picolino, você é tão levinho. Com licença. Mas é claro. Posso dançar? É, perdão. Minha vez. Depois de você. Com licença. Com licença. Com licença. Sou ele. Bem melhor. Você! O que acha da gente relaxar perto da lareira? Pinguins gostam de água, né? Só tô tentando ser um bom anfitrião. Mas ele é tão fofinho. Agora, onde a gente estava mesmo? O fogo tá apagando. Ah, é mesmo. Eu vou jogar mais lenha. Mas como você... Não! Você é maldade pura! Aonde o pica-pau foi? Ah, pegar mais lenha pra lareira é muita consideração. Tá ficando muito mais frio agora. Ah, você é um amorzinho. Winnie, 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 me deixa entrar! Winnie! Você ouviu alguma coisa? Ah, picolino, você é o melhor. Versão Brasileira Dela Arte Rio Alô? Alô, pica-pau falando. Pica-pau, onde você tá? A festa de aniversário da lasquita e do toquinho já começou há uma hora. É... eu tava... é... saindo agora mesmo, quando você ligou. Ai, ótimo. Porque os gêmeos não param de falar do presente que você prometeu a eles. O... presente? Você esqueceu do presente, né? Winnie, como ousa suspeitar que eu esqueci do negócio? O console de videogame Mega Station. Pra sua informação, ele tá bem aqui nas minhas mãos. Embrulhado e tudo. Ai, que legal. Até daqui a pouco. Ah! Não seria legal se a gente ganhasse, picacau? A gente podia dividir o coelho com os gêmeos. Dividir? Ah, não. Eu treinei por meses. Eu vou voar solo nesta missão. Tá bom. Então pode levar sua amiga coelha gorda pro cinema no fim de semana. Vocês têm 30 minutos. Oh, é... mais uma coisinha. Se vocês acharem o ovo gigante que eu escondi, ele conta como 25 dos normais. Que os jogos comecem! Que os jogos comecem! Mamãe! Socorro! Você queria o coelho todo pra você, não lembra? Mamãe! Mamãe! Tem alguém com fome aí? Bom, feliz Páscoa, pessoal! Socorro! Versão Brasileira Delarte Rio Oi, gente! Oi, pica-pau! Oi! Oi! Obrigada por cuidar das crianças hoje. Sem problemas! O que aconteceu aqui? Ah, eu só tava comendo um petisco. Caramba! Ei! Os dois tão usando uniformes dos escoteiros de penas? Aham! Aham! Bom! Eu fui escoteiro de penas também. Tinha distintivo por se entupir de comida gordurosa na época? Pra sua informação, Lasquita, o pica-pau da selva permanece uma lenda dos escoteiros de penas. Ei! Eu posso ajudar vocês a ganhar uns distintivos. Eu acho que tudo bem. É! É sempre útil aprender os métodos dos idosos. Que bom que eu guardei meu uniforme de escoteiro de penas. Aí! Olha só pra mim! Coube com uma luva, né? Obrigado de novo, pica-pau da selva. A gente não ganhou os distintivos de sobrevivência, mas o de primeiros socorros é bem legal. E por causa das suas falhas épicas, eu me tornei viral. Oh, pica-pau, você ainda tá com muita dor. Só quando eu pisco. Que nojo! Hora do almoço! Bom, quebrar quase todos os ossos do meu corpo me deixou com fome. Eu preciso comer. O que tem pra hoje? Peixe! Peixe! Por hora! Eu não disse que o Brasil era ótimo, Winnie E só nós dois aqui E sua mãe diz que eu não sou romântico Ah, que lugar lindo Vem, vamos tirar uma foto juntos Estica o braço Mais, não bloqueie a montanha Um pouco mais Mais, um pouco pra esquerda Mais alto Perfeito Ai, é tão bom ter um tempo nosso Só eu, você e a romântica cidade do Rio de Janeiro Lá, pica-pau Oi! Winnie, conheça meu mais novo amigo, Luiz O melhor guia turístico de toda a América do Sul Eu convidei ele pra vir com a gente nesse fim de semana Não é ótimo? Defina ótimo Sabe o que dizem, amor? Um é pouco Dois é bom E três é uma festa Ah, é! É um grande prazer conhecer a senhorinha O quê? Fofo. Relaxa. O Luiz só está sendo educado. Me permite mostrar a minha bela cidade? Oh, claro. Ai, Luiz, você é tão divertido. Eu admito que o seu sol tropical me deixou ressecada. Não tema, senhorita. Luiz vai comprar uma bebida de coco bem refrescante. Pro inferno com isso. Eu vou cortar o atravessador. Missão cumprida. Errou. Muito obrigada, Luiz. Eu pronunciei certo? Falou que nem brasileira. Acredite no que eu vou dizer. Você não conheceu o Brasil de verdade até que tenha assistido a um jogo de futebol. Ai, Luiz, eu gosto tanto de futebol. Então eu vou comprar os melhores assentos para nós, senhorita. Ei, desde quando você começou a se importar com futebol? Desde que o Luiz fez parecer tão encantador. Ai, me desculpe, mas acabaram os ingressos. É um jogo internacional entre Brasil e Suécia. Tudo bem, Luiz. Eu tenho certeza de que você vai achar outra coisa bem legal para a gente fazer. Ah, não. Se é futebol que a senhorita quer, então é futebol que ela vai ganhar. É a vez do Pica-Pau ser maravilhoso. Pica-Pau, o que você está fazendo? Damas primeiro. Com licença. Que cheiro é esse? Pica-Pau, tem certeza de que essa drenagem de chuva leva para o estádio? Na verdade, senhorita, isso está mais para um... Como vou dizer? Esgoto. Ei, olha, luz do dia. Viu? Eu falei que podia colocar a gente no estádio. Estamos a que distância do campo? É, os melhores assentos da casa. E com o placar empatado, e só mais dois segundos do relógio. Reinaldinho com a bola. Ele bateu o controle. Chuta! O Brasil vence! Vai ter! Uhul! O quê? Isso foi claramente interferência de um torcedor. Como pode ser interferência de um torcedor? Eu nem torci. Tá legal, tá legal. Tá aqui, ó. Não tem nada no livro de regras sobre um pica-pau interferir. Sendo assim, o Brasil venceu! Eu retiro o que disse. Eu sou um torcedor. Eu amo esse jogo. E eu te amo, pica-pau. E eu amo você. Eu espero que nos levem para o banho, amigos. Vocês dois estão fedorentos. Uhul! Meu amigo, deixa isso com um especialista. Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau!